Jesus era agente de primeira classe no quarto DP no setor Bueno. Mesma delegacia onde seis policiais civis foram presos no mês passado por crimes de extorsão e corrupção. Eles foram filmados recebendo dinheiro para não registrar flagrantes. Desta vez, o policial contava com a ajuda de uma colega de outra delegacia. A denúncia agora diz respeito a uma investigação de estelionato. A dupla teria cobrado 30 mil reais para manipular o inquérito. A promessa é de que iria indiciar apenas um indivíduo e de que a vítima não seria responsabilizada, não seria indiciada, não seria vinculada àquele fato que estava sendo investigado. Essa negociação teria ocorrido no mesmo dia em que foi deflagrada a Operação Arapuca. Esse crime começou no dia que nós estávamos deflagrando a Operação Arapuca, no dia 9 de agosto, no dia 9 desse mês. E no dia que estava sendo cumprido busca e apreensão, que o Ministério Público estava lá no quarto distrito, a congedoria estava no quarto distrito, esse agente exigiu dinheiro dessa vítima. Em menos de um mês, sete policiais foram presos por praticarem crimes aqui dentro. E todo o trabalho numa delegacia é supervisionado por um delegado titular. Nenhum inquérito é despachado sem a assinatura dele. O delegado responsável pelo DP preferiu não gravar entrevista e disse que está decepcionado. Não há ainda nenhum elemento concreto de que ele concorreu para esses crimes. Mas isso não descarta eventual responsabilidade civil e administrativa nessa conivência, nessa omissão de fiscalizar os seus subordinados. Os dois agentes, um homem e uma mulher, ambos com mais de 10 anos de polícia, estão presos. E os que foram presos na primeira etapa já estão soltos com tornozeleira eletrônica e impedidos de exercer atividade policial. Uma das medidas alternativas da prisão preventiva foi a suspensão da função pública deles, recolhimento de distintivo, arma de fogo, proibição de frequentar as dependências de qualquer delegacia de polícia, além de outras.